Repita em voz alta cada uma dessas afirmações. Confio na vida. Aprendo com facilidade. Eu me livro do que não me serve mais. Aprender é natural e recebo com entusiasmo as novas lições. Quero aprender. Gosto de aprender coisas novas. Gosto de aprender com as experiências, mesmo as negativas. Eu estudo com tranquilidade. Estudar é bom. Absorvo os novos conhecimentos e eles me enriquecem. A vida me oferece lições que posso aprender. Eu não machuco ninguém e ninguém me machuca. Eu me sinto bem entre jovens e velhos. Eu me sinto bem com os que se parecem comigo e com os que são diferentes de mim. Eu me sinto à vontade e em paz entre os animais. Eu vivo em harmonia com todos os animais. O tempo é meu amigo. Eu me sinto em harmonia com a vida. Estou em paz com os elementos da natureza. Me sinto em harmonia com o sol, a lua, o vento, a chuva, a terra e os sons da terra. Eu me sinto em harmonia com a vida. Eu me sinto confortável, sejam quais forem as condições do tempo. Meu corpo se adapta à temperatura externa e eu me sinto bem. A escuridão é minha amiga e me conforta. Eu me sinto em harmonia com a vida. Eu me sinto em segurança. Confio em meu corpo. Sou saudável, firme e confiante. Eu agora me liberto de todo pensamento de dor, amargura e doença. Eu escolho ser saudável. Eu agora irradio uma saúde vibrante. Cuido muito bem do meu corpo e o meu corpo me ama. O alimento é meu amigo. O exercício é meu amigo. E eu me sinto bem fazendo exercício. Meu corpo gosta de ser alongado e exercitado. Eu descobri o prazer do exercício. Eu descobri o prazer do exercício. Eu também aprendi a conquistar a tranquilidade. Mesmo no meio do caos, mantenho a serenidade. Tranquilidade e a paz interior. Tranquilidade e a paz interior. Não preciso acompanhar a agitação das outras pessoas. Para mim, é importante vivenciar paz de espírito e autoestima. Eu sinto segurança nos relacionamentos. Todos os meus relacionamentos são de afeto. Franqueza e honestidade no relacionamento me fazem bem. Descobri o valor da verdade. Digo a minha verdade e escuto a dos outros. Uso de franqueza e honestidade comigo. Sinto segurança para amar. É bom manter a autoestima nos meus relacionamentos. É bom manter a autoestima nos meus relacionamentos. Aprender e crescer me faz bem. Aprender e crescer me faz bem. Tenho certeza de que vou conseguir tudo de que sou capaz. Quando me mostro como sou, não ameaço ninguém. Aprender e crescer me faz bem. Todos os meus relacionamentos contribuem para o meu crescimento. Aprender e crescer me faz bem. Quando estou entre amigos, eu me sinto bem. Quando estou entre conhecidos, eu me sinto bem. Eu me sinto bem em público e até mesmo entre possíveis inimigos. Eu agora só atraio pessoas afetuosas. Eu agora só atraio pessoas afetuosas. Eu me sinto bem à medida que envelheço. Sei que vou ter uma vida longa e saudável. Cada fase da vida tem seus encantos e alegrias. Eu vou aproveitar a vida até o último minuto. Quando eu deixar este mundo, sei que estarei bem na etapa que vier a seguir. Quando chegar a hora da passagem, vou deixar esta vida em paz e harmonia no momento certo. A morte é uma experiência natural e segura. A morte é uma experiência natural e segura. Estou em harmonia com este processo chamado vida. Estou em harmonia com este processo chamado vida. E assim, procuro aceitá-las. E assim, procuro aceitá-las. Eu não deixo mais que meus pensamentos me atormentem. Eu não deixo mais que meus pensamentos me atormentem. Nunca mais vou deixar que meus medos me atinjam. E assim, procuro aceitá-las. Ao mudar os meus pensamentos, crio para mim um mundo de paz. A paz substitui o medo. A aflição dá lugar à tranquilidade. O pânico se transforma em serenidade. A desconfiança dá lugar à confiança. O amor toma o lugar do ódio. E a repressão se torna liberdade. Eu distribuo o amor como uma benção a todas as pessoas. Eu distribuo o amor como uma benção a todas as pessoas. Envolvo o planeta com amor. Eu sei que estamos todos em segurança. Tudo vai bem. É assim que as coisas são. mos a todos. Quero descobrir tudo, quando eu estou em segurança, Obrigado.